Olá galerinha seja bem-vindo ao canal Caracol Play no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como instalar o Google Duo em sistema operacional não compatível então se você é novo no canal aí se inscreve aí dá o like no vídeo aí e vamos nessa então pessoal o Google Duo foi recentemente lançado aqui no Brasil e muitas pessoas que tem um dispositivo compatível conseguiu fazer a instalação quem não tem um celular compatível se deparou com essa tela seu dispositivo não é compatível com esta versão então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como baixar esse jogo é esse esse o Google Duo em aparelhos não compatíveis pela Play Store realmente você nunca vai conseguir fazer o download do APK e a instalação então eu pesquisei e descobri uma forma aí de fazer a instalação então vamos lá primeiramente você deve ter o gerenciador de arquivos o Explorer você encontra totalmente grátis aí na Google Play aí em segundo você deve vir em configurações do seu aparelho configuração e vi procurar por segurança abriu a opção segurança você vai procurar pela opção fontes desconhecidas aqui ó vai estar desmarcado o seu você vai clicar em marcar dá ok pronto agora você fecha e aí você faz o download do APK que eu vou deixar o link na descrição do vídeo você fez o download você vai abrir o Explorer deixa eu voltar aqui o meu já estava aberto fez o download você vai abrir o Explorer vai vir na pasta memória interna vai procurar por download a pasta download dentro da pasta download vai ter o APK instalar é só você clicar em cima instalar próximo próximo e instalar pronto agora é só guardar a instalação pronto com a instalação concluída é só você dar um concluir aqui ou então você clica em abrir e pronto o aplicativo já está disponível para você poder fazer abrir e utilizar você pode ver aqui está o google do então é só você abrir e adicionar seus contatos aí e pronto o vídeo aí foi bem rapidinho aí tirando a dúvida do amigo aí que pediu que disse que queria usar o google do para conversar com seus amigos que estão viajando mas não conseguiu por causa que seu celular não era compatível então aí está o vídeo aí é você pegar fazer e desfrutar que Deus abençoe a vocês aí dá o like no vídeo aí fui